Após 100 anos de início gigantesco do conflito armado que remodelou o século XX, o século da violência, e que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial, muitas das marcas feitas através do ar-se e fogo ainda permanecem abertas como verdadeiras cicatrizes. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje eu vou mostrar as 6 cicatrizes da Primeira Guerra Mundial. As fotografias abaixo fazem parte de um grande ensaio fotográfico realizado por um irlandês. Algumas imagens eu consegui reencontrar o antes e o depois, e outras eu não consegui encontrar. Então bora pro vídeo. O sexto dessa lista é a Batalha do Somé, também conhecida como Ofensiva do Somé. Foi travada entre julho a novembro de 1916, sendo considerada uma das maiores batalhas da Primeira Guerra Mundial. Tratou-se de uma ofensiva anglo-francesa com o objetivo de romper as linhas da defesa alemães. Ao longo de 12 milhas, que são 19 quilômetros, estacionadas na região do Rio Somé, na França. As baixas foram elevadíssimas para ambos os lados, sobretudo para o Reino Unido, ainda mais pelo fato de objetivo não ter sido atingido. Com mais de 1 milhão e 200 mil vítimas entre mortos e feridos, em cinco meses de combate somente no primeiro dia da ofensiva, como a infantaria, em 1º de julho, os britânicos contaram mais de 57 mil cadáveres. A luta no Somé foi uma das operações militares mais violentas da história da humanidade. E levando-se em conta os ganhos territoriais cerca de 300 quilômetros quadrados, foi debativelmente uma das mais inúteis. Nunca em toda a história militar tantos pereceram por tão pouco tempo. A batalha também marcou a estreia dos tanques de guerra. O quinto dessa lista é o local da Batalha de Mesines, na Bélgica. O campo, que era um elevado de 76 metros de altura, conhecido como Cristo de Mesines, veio abaixo em 7 de junho de 1917, quando 21 túneis recheados de minas britânicas foram detonados, causando a morte de milhares de alemães em poucos segundos. A detonação foi tão violenta que foi ouvida do outro lado do Canal da Mancha, em Londres, a 210 quilômetros de distância. Foi a mais brilhante e bem-sucedida operação de Sapa de Guerra. Os túneis foram cavados sobre exposições germânicas durante longos 12 meses e tem sua relevância questionada. O quadro dessa lista é o local da Batalha de Verdun, na França. Solo retorcido, acidentado e mais uma vez remexido pelo aço e fogo franco-germânicos. No decorrer de 21 de fevereiro e 18 de dezembro de 1916, em Verdun, próxima à capital francesa, travou-se a maior batalha individual da guerra, onde franceses e alemães se mostraram determinados. Por vezes, os franceses estiveram próximos de uma desastrosa derrota, mas resistiram. E isso terminou de uma forma inconclusiva. A terceira dessa lista é a cratera de Luchanagard, em Somers, na França. Bem preservada, percebe-se o gigantesco poder da destruição causada por uma das minas terrestres, empregadas durante a Grande Guerra. A explosão ocorreu no dia 1º de julho de 1916, quando os soldados britânicos se investiram contra os alemães. As perdas fatais britânicas somente nesse dia foram superiores a 57 mil. O segundo dessa lista é Boutes de Vacoves, na França. A guerra fez a vila, de modo incrível, parte do morro sumirem. O solo da localidade é caracterizado por gigantescas crateras que parecem insistir em se manter inalteradas, mesmo com quase 100 anos de abertura. O primeiro dessa lista é a Batalha da Folha de Belal, entre 1º e 26 de junho de 1918. Foi uma importante batalha travada próxima do rio Manet, na França. Durante a ofensiva da Primavera Alemã, de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, elementos dos exércitos americanos, franceses e britânicos travaram a intensa luta contra as forças alemães. Os aliados detiveram o avanço alemão na floresta de Belal e contra-atacaram, expulsando o inimigo da região. Os fuzileiros navais americanos tiveram um desempenho essencial na batalha, que acabou entrando para sua história como um marco para os marinês. Hoje, nos campos, restam apenas colheitas. Belal foi um dos primeiros locais a receber tropas norte-americanas na guerra. Então, a Primeira Guerra deixou várias cicatrizes na Europa. Cicatrizes essas que ficaram para a história. Galera, então é isso que foi o vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem o vídeo. Um abraço. Fui! Tchau, tchau. Amém.